Olá, segundo ano, como estão meus amores? Então, vamos continuar hoje falando mais um pouquinho sobre os textos jornalísticos, sobre os jornais, nossa área de linguagens, olha lá, nossa aula hoje na área de linguagens e o nosso tema jornal e os diferentes gêneros que o compõem. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o jornal impresso e a gente vai ver que no jornal impresso a gente tem vários textos ali, a gente não tem somente os textos jornalísticos, tá bom? Então, vamos lá? A história do jornal da pedra à rede. Então, o jornal foi criado pelo imperador Júlio César e o primeiro jornal era chamado de Acta Diurna. Então, Júlio César, que foi aí o imperador romano, tá? E foi a primeira pessoa aí que criou o jornal, tá certo? Há muitos anos. E em 1447, Gutenberg inventou a prensa, inaugurando a era do jornal moderno em papel. Então, quando o jornal foi criado, ele era escrito ali em pedras, porque nessa época ainda não existia o papel, tá? Então, quem criou ali o primeiro jornal foi o imperador Júlio César e o jornal era escrito em pedras. Até que em 1447, Gutenberg inventou a prensa, que é essa máquina, olha lá, que a gente consegue ver aqui atrás, ó, na ilustração, certo? E a partir de então, o jornal começou a ser impresso em papel, tá bom? Bom, na década de 20, o jornal passou a ser, a noticiar, né, várias coisas aí na rádio, certo? E com vários conteúdos. Então, década de 20, o jornal passou a noticiar várias coisas aí e depois a televisão parecia acabar com a soberania do jornal. Entre 1940 e 1990, a circulação de jornal diminuiu. Então, o que aconteceu aí, segundo ano? Na realidade, quando os jornais foram criados, os jornais impressos, várias pessoas compraram o jornal. Quem lembra que na última aula, a Pró mostrou a imagem de várias pessoas ali com o jornal, fazendo a leitura, inclusive na fila, no trem, né, ali no meio de transporte. Então, várias pessoas liam os jornais. Mas aí, o que aconteceu, Pró? As rádios, né, na década de 20, começaram também a noticiar vários fatos que aconteciam ali nos seus programas, né? Antes os programas eram para passar música e eles começaram também a noticiar. Então, o que aconteceu? A partir dali foi inaugurado um novo formato de jornal, certo? Os jornais começaram também a ser falados, não só escritos. E nessa década aqui, depois que a televisão também começou, várias pessoas começaram aí a comprar televisão, que foram criados aí os programas, né, jornalísticos, várias pessoas pegavam as notícias, né, nos jornais, na televisão. Então, ao invés de comprar o jornal impresso. Então, a partir daí, a circulação de jornal começou a diminuir. Então, as pessoas, algumas pessoas, né, pararam de comprar jornal impresso. Ou seja, o número de pessoas que comprava jornal impresso diminuiu, porque aquelas notícias que estavam no jornal impresso também estavam nos programas aí de televisão, né, nos jornais aí na TV. A internet também gera novos desafios pela difusão instantânea da informação. Então, por exemplo, ó, como a Pró falou também na última aula, a gente também tem as notícias que saem aí na internet. A gente tem os jornais, que são jornais aí online, que são jornais que não são impressos. Então, as pessoas também começaram a perceber que, para ter acesso à notícia, ela não precisa necessariamente comprar um jornal. Ela pode acessar aí o jornal em outros meios de comunicação. E aí, o que é que aconteceu, Pró? Qual é a consequência disso? É que a vinda, né, dos jornais impressos começou a diminuir, tá bom? Nós vimos, segundo ano, que quando falamos aí de textos jornalísticos, eles podem ser opinativos, ou seja, a pessoa que escreveu, ou no caso, né, se for um jornal que está passando na TV ou na rádio, que não é impresso, a gente está vendo a pessoa falar, ou a pessoa que está falando, ela está dando a opinião dela sobre aquele determinado assunto, tá bom? E os textos também podem ser noticiosos, ou seja, ele vai só contar a notícia, como ela aconteceu, sem dar opinião nenhuma sobre aquele fato, certo? Bom, nós vimos também o que é uma notícia, e agora vamos rever para o que mesmo quando a senhora fala aí notícia, notícia, reportagem, o que é mesmo a notícia? Então, a notícia é um gênero textual jornalístico, que não é literário, tá? Então, ele não vem ali em forma de poema, tá? E está presente em nosso dia a dia, inclusive conta fatos também do nosso dia a dia, tá? Sendo encontrada principalmente em meios de comunicação. Então, ele tem uma função de trazer uma informação para nós. A reportagem já é uma atividade jornalística, que consiste em buscar as informações para transformar em notícia, certo? Temos também, ó, a entrevista, que é, o que é a entrevista pró? É a conversa entre duas ou mais pessoas, tá? Sendo estas o entrevistador e o entrevistado, onde perguntas são feitas para obter informações necessárias que validem ou que relatem situações vividas pelo entrevistado. Então, por exemplo, eu dei até o exemplo aí, quando eu estava entrevistando meu aluno do segundo ano. Lembram, então, na entrevista nós temos pelo menos duas pessoas. Uma entrevistando, a outra sendo entrevistada, tá? Perguntando aí, fazendo algumas perguntas e a outra pessoa respondendo. Agora, quando a gente fala assim, que as pessoas diminuíram aí, né, a compra de jornais impressos. Bom, nós sabemos que nós temos aí os noticiários também na TV, na rádio, na internet. Mas, nos jornais impressos, nós temos alguns outros tipos de texto, certo? Nós temos aí alguns outros recursos que, muitas vezes, não temos nos jornais na televisão e na rádio, né? Então, por exemplo, na TV, na rádio, na internet, os jornais, eles têm uma função definida, que é passar notícia. Então, o que nós vemos ali são as notícias. Mas nós não temos no jornal impresso somente as notícias. Nós temos outros textos também nos jornais impressos, tá? Então, por exemplo, o que é que nós podemos encontrar nos jornais impressos que nós não encontramos aí nos jornais na TV, por exemplo? Os horóscopos. Então, muitas pessoas gostam, né, de ler horóscopo, tá bom? E aí, nós encontramos horóscopo nos jornais impressos, em revistas também. Mas, por exemplo, na televisão, no jornal e na televisão, a gente não encontra aí essas informações de horóscopo, tá bom? Geralmente, os jornais também vêm aí, ó, com palavras cruzadas, com alguns jogos, né? Já vi jornais aí também que vêm em jogo dos sete erros. Vêm outros tipos de jogos aí de passatempo, tá? Então, nós não encontramos esses jogos aí nos jornais na TV. Vagas de emprego, ó, os classificados. Aqui, nós já temos em alguns jornais, nós temos aí os classificados. No jornal impresso, nós temos, tá? E em alguns jornais na TV, também nós temos. Como, por exemplo, no próprio Bahia Meio Dia, certo? Nós temos aí as vagas de emprego que são anunciadas, né? Em Feira de Santana, tá bom? É em todo jornal pró que tem os classificados? Não. Não é em todo jornal que passa na TV que vai ter vagas de emprego, tá? Nós temos, por exemplo, no Bahia Meio Dia e da TV Subaé que tem, tá bom? Não é em todo jornal que tem, mas nos jornais impressos tem. Geralmente, as pessoas também compravam muito jornal impresso para ver as vagas de emprego. Eu me lembro que eu mostrei para vocês uma imagem de várias pessoas ali na fila lendo jornal, tá? Geralmente, as pessoas antigamente iam realmente para a fila para fazer entrevista de emprego e tudo e levavam jornal e, às vezes, já ficavam até olhando ali, né, outras vagas. Porque se naquela que ele estava fazendo entrevista não desse certo, ele já podia tentar em outro lugar, né? Olha lá, outro texto que nós encontramos nos jornais impressos, a previsão do tempo. Esse também nós encontramos nos jornais, na TV, na rádio. Até porque é importantíssimo, né? É a previsão do tempo, a gente saber como vai ser o tempo no local onde a gente mora. E outra coisa também, olha lá, são informações de eventos culturais, né? Shows, exposições de arte, enfim. Enfim, exposição aí de fotografia, são eventos culturais que acontecem na cidade, né? Que os jornais informam, tá? Existem jornais que têm agenda cultural, jornais de TV que têm agenda cultural e existem jornais que não têm agenda cultural, tá? No jornal impresso tem, sim, a agenda cultural, né? Outros textos também podem ser encontrados nos jornais impressos, segundo ano. Até textos que a PRO não trouxe aqui. Como que, por exemplo, o PRO, olha lá, o horóscopo, vocês já viram, né? Que é encontrado o horóscopo, o caça-palavras, o classificado, né? Que são as vagas de emprego, mas também existem outros, como, por exemplo, aluguel de casa, né? Existem jornais que têm um espaço ali, ó. Por exemplo, eu tenho uma casa que eu quero alugar. Eu coloco, anuncio ali no jornal, certo? Vendas de automóveis, né? Eu tenho um automóvel que eu quero vender. Eu anuncio ali no jornal. Então, existem outros textos também nos jornais impressos que não têm. Olha lá nos jornais ali na TV, tá? Então, as pessoas também percebem isso. Quando ela não compra o jornal impresso, ela perde ali outros textos. E aí vai do que cada pessoa quer ler. Se a pessoa achar que só quer ler mesmo a notícia, que não tem necessidade de ver os outros textos que estão no jornal, ela não compra o jornal impresso, tá? Bom, nós vimos também que no jornal nós podemos encontrar alguns textos que trazem crítica social sobre determinado momento que estamos passando. Ultimamente, tá sendo muito colocado aí em vários meios de comunicação as charges, né? Sobre o... principalmente sobre a pandemia, né? Sobre o processo de vacinação. Então, a charge, ó, é um tipo de ilustração relacionada ao discurso humorístico e constrói seus significados a partir da relação entre a linguagem verbal e não verbal e está presente em jornais e principalmente em revistas. Então, ó, a gente tem aqui, a Pro até mostrou essa charge pra vocês, onde o senhor tá lendo que a violência aumentou, né? E ele encostou sem querer ali o guarda-chuva nas costas do outro senhor e ele já levantou a mão achando que era um assalto, né? Então, a charge ali tá falando de um problema social, que é a violência, certo? A tirinha, que também é um outro texto que pode ser encontrado aí nos jornais impressos, nas revistas, né? É uma sequência de quadrinhos humorísticos curtos. Então, a tirinha, ela lembra uma história em quadrinhos, mas ela é menor. Porque muitas vezes, pra gente construir uma história em quadrinhos, a gente precisa usar vários quadrinhos, né? Seis, oito, nove, pra gente fazer uma sequência ali na história, certo? De começo, meio e fim. Já a tirinha, não. A tirinha, olha lá, só são, ó, aqui no caso são três quadrinhos. Então, a tirinha, ela é mais curta, tá? Geralmente são textos humorísticos, mas que também estão falando aí de algum problema social, tá bom? E nós temos também, ó, o cartoon, que é um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico, que critica, satiriza e expõe situações por meio do grafismo e do humor, tá? O cartoon e a charge, ele muitas vezes podem ser até confundidos, quando a gente pega um jornal ali pra ler, mas tem diferença, tá? Porque geralmente a charge fala aí, né, de algum problema que tá acontecendo no momento e o cartoon geralmente vem criticar problemas que sempre aconteceram, certo? Olha lá, a prova agora trouxe pra vocês verem, segundo ano, pra gente identificar várias coisinhas aí no jornal, tá? Na estrutura do jornal. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, a capa desse jornal, que é o Jornal à Tarde, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o cabeçalho, que é o nome do jornal, a data, olha lá, a data, 27 de maio de 2012, editorial, o ano, né, a edição, o número, quem é o editor-chefe, olha lá. A gente tem, ó, várias informações aqui, ó, sobre esse jornal, o editor-chefe, ó, Arantes e Arte Design, o local onde esse jornal foi publicado, o número do jornal, certo? Então, depois, a gente vem ver a manchete, essa manchete, lembram que eu falei, ó, na capa vem sempre a notícia principal, aqui vai ter destaque, mais páginas, então aqui, ó, a notícia principal é ondas de possibilidade de tsunami são observadas na costa do Rio Grande do Norte, essa sigla aqui, ó, o REIUNE, é a sigla do estado do Rio Grande do Norte, tá? Então, é, a manchete é a notícia principal do jornal, vem em destaque, ó, na primeira página, certo? Depois vem a chamada, que é um breve resumo sobre essa notícia, tá? Aí, aqui a gente tem no início dessa semana, foram observadas ondas gigantes próximas à costa do estado do Rio Grande do Norte, depois de autoridades alertarem sobre possível chegada de um tsunami, fato esse desmentido pelas autoridades locais e depois por órgãos especializados no assunto, tá? A fotografia, então, é muito importante, pessoal, geralmente as notícias vêm realmente aí com uma ilustração, tá bom? Na escola, quando nós produzimos notícias, geralmente a gente faz desenho, né, a gente ilustra com desenho, ou às vezes a gente até pega ali uma fotografia que a gente recorta ali em um livro, em uma revista e cola ali pra ilustrar. Mas a ilustração, ela é muito importante até pra chamar a atenção do leitor. Nesse caso aqui, eles ilustraram, ó, com a própria, uma foto da praia. E é importante que essa ilustração tenha a ver com a notícia. Então, eu não posso fazer um texto jornalístico falando aqui que na praia tem ondas gigantes e colocar a foto, uma ilustração aqui de algo que não tem nada a ver, de uma pizza, por exemplo. Então, a ilustração, ela precisa ter relação com a notícia, tá? E aqui eles colocaram também os créditos da fotografia. Então, ele coloca quem foi que tirou essa fotografia, aonde foi, até pra gente saber, ó. Quem tirou foi Silva Souza, tá vendo essa fotografia? Ele tirou de uma praia, da costa do Rio Grande do Norte. Alguns jornais colocam até a data, né, que essa pessoa tirou aí a foto. E aqui embaixo ele já colocou, ó, notícias extras, que são outras notícias que também vai ter no jornal, mas elas não têm a mesma importância dessa notícia aqui, tá? Que é a notícia mais importante, certo? E nós temos aqui, ó, também o Roda Pé, que traz a legenda, ó, da fotografia. Mas ele continua falando aí, ó, outras informações dessa fotografia que foi usada, certo? Bom, então, da gráfica ao leitão. Então, e como o jornal chega na nossa casa, tá? Bom, a distribuição de jornais é feita por uma transportadora até as distribuidoras. Depois é enviado para as bancas e pontos conveniados ou vendido na rua por jornaleiros. Então, a gente tem aqui a imagem de uma banca, né, de revista, de jornal de revista, onde nós encontramos revistas e jornais impressos, certo? E os jornais, eles saem da fábrica, vão para uma distribuidora e lá ele é transportado, tá? Até os locais, os pontos de venda. Existem pessoas que até assinam o jornal. Então, ela entra, né, em contato ali com a empresa, né, que fabrica aquele jornal e ela faz a assinatura, paga uma taxa e ela recebe o jornal na casa dela, tá? Alguém entrega, um entregador vai lá e entrega o jornal. Nós também encontramos os jornais. É muito comum a gente ver, aqui em Feira de Santana eu vejo muitas pessoas vendendo jornal na rua, até mesmo nos sinais, né? Às vezes a gente está ali, passa de carro e quando a gente para ali no semáforo, né, as pessoas oferecem ali os jornais impressos e a gente também acha aí o mais comum também é a gente encontrar em bancas, né, mesmo de jornal ou de revista, tá? Olha lá. E o jornal impresso, segundo o ano, reduziu, tá? E por que reduziu, Pró? Olha lá, os efeitos no meio ambiente são os motivos das reduções dos jornais impressos em todo o planeta. Então não foi só aqui no Brasil que os jornais impressos reduziram, que a vendagem desses jornais reduziu. O que acontece é que hoje a gente compreende também que para produzir, né, a gente sabe que o jornal impresso, ele é impresso ali em um papel, tá? A impressão dele acontece em um papel. E o papel, para ser fabricado, o papel, o papel vem de onde? Quem sabe dizer? O papel vem das árvores. Então é preciso, né, muitas vezes derrubar árvores aí, né, para poder fabricar o papel e depois fabricar o jornal. E outra coisa, o que acontece depois, Pró? O jornal, ele traz as notícias, né, atualizadas. Então se eu comprar um jornal hoje de manhã, ele vai vir com as notícias que aconteceram ontem. Aí amanhã, essas notícias, para quem leu, já são notícias ultrapassadas. Eu terei que comprar outro jornal para ver novas notícias, certo? E aí, o que é que vai fazer com esse jornal? O jornal, se a gente vai precisar fazer o quê? Joga no lixo, não é? Então as pessoas costumam falar, ó, tá velho? Joga no lixo. Jogar no lixo traz uma outra consequência para o meio ambiente, porque pode poluir, né? A gente viu que o jornal também tem um tempo de se decompor. A Pró já falou isso aqui, né, em uma aula que eu apresentei aí, falei sobre impactos ambientais, da poluição do ambiente, que todo material, ele tem um tempo mínimo ali de decomposição. O jornal também tem um tempo de decomposição. E enquanto ele estiver ali, ele não se decompõe totalmente, o que é que vai acontecer, Pró? Ele vai poluindo ali o meio ambiente. Então a gente tem dois problemas ambientais aí. Primeiro, que precisa mesmo derrubar a árvore, né, para fabricar o papel. Mas quando a gente fala fabricar o papel, não é só o papel do jornal, né? Todo papel, ele vem da árvore. Então, para fabricar o papel, é preciso realmente, né, derrubar a árvore. Tanto que tem empresas que são preocupadas, né, com o meio ambiente, empresas que produzem papel e lápis, né, que o lápis também é feito de madeira, tem empresas que elas mesmas plantam as árvores e quando cresce é que eles derrubam e produzem. Então elas não as vão pegar lá no meio ambiente. Elas têm um plantio próprio de árvore para derrubar e fabricar os produtos, certo? E aí a gente tem esses dois problemas, que é a derrubada de árvores, né, que pode aí, se não for uma empresa que tem a responsabilidade, pode até acontecer aí o desmatamento. E depois a questão mesmo da decomposição desse jornal aí no meio ambiente. Então, por conta disso, as pessoas começaram a pensar, né, que se existe uma maneira de ler, de a gente ter essas informações cuidando do meio ambiente, não seria, né, é desnecessário, seria desnecessário a gente ter o jornal, o jornal impresso. No entanto, é o que a Pró falou lá no início da aula. No jornal impresso, a gente tem várias, né, e outros tipos de texto que a gente não encontra aí nos jornais, que passam no jornal ou na TV, tá? Por causa dos problemas ambientais, como o desmatamento e o lixo, o jornal foi obrigado a reduzir seu formato e a quantidade de páginas impressas. E aí você me perguntou, Pró, mas se o jornal, ele pode trazer problemas ambientais, por que é que ele ainda existe, pessoal? Qualquer material que a gente descarte de maneira, né, que a gente descarte de maneira correta, ela pode trazer danos ambientais, não é só o jornal. Então, o jornal, ele tem sim ali uma utilidade e a gente também pode pensar o que é que a gente pode fazer, Pró, para que esse jornal não polua o meio ambiente, tá? Então, existem maneiras, olha lá, já li, o que fazer com o jornal agora? Então, o que é que acontece com o jornal após o uso? Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer com o jornal, tá bom? A gente não precisa deixar de ler o jornal e o jornal também não precisa deixar de existir, a gente só precisa saber o que é que a gente vai fazer com esse jornal depois, ó. A forma correta de agir é fazer a reciclagem, pois o papel é 100% reciclável. Pode ser enviado a centros de reciclagem ou transformado em artesanato. Então, eu li o jornal, eu tenho um jornal impresso na minha casa, eu já li pro jornal, eu não preciso jogar no meio ambiente, tá? Jogar fora para poluir o meio ambiente. Eu posso procurar centros de reciclagem, locais que recolham aí jornais para reciclar. Ou eu posso fazer um artesanato na minha casa e deixar esse jornal lá mesmo. Na internet, no YouTube, existem vários vídeos ensinando vários tipos de artesanato com jornal. A Pro trouxe aqui até alguns exemplos, ó. São cestinhas aqui. Temos aqui também, ó, o descanso de panela, tá? Que são artesanatos que você pode fazer com jornal para enfeitar aí a sua casa. Então, aqui a gente já consegue ver que o jornal, pessoal, ele não traz só impactos ambientais, tá? O jornal, ele também é um meio de comunicação importante, tá? É um meio de comunicação que a gente acha vários tipos de texto. Encontra até texto que muitas vezes a gente não encontra na televisão, que a gente não encontra em outros tipos de jornal. Então, é um texto importante, é um instrumento importante de comunicação, certo? E também existe, sim, uma maneira de descartar esse jornal sem agredir o meio ambiente, tá bom? Então, pessoal, quem fizer, ó, vou deixar como sugestão, tá bom? Tem vídeos na internet. Então, quem quiser saber mais sobre o que é que eu posso fazer, como, com os jornais que eu tenho na minha casa, que são jornais aí antigos, que eu já li, não quero mais, o que é que eu posso fazer para ajudar aí o meio ambiente? Você pode transformar em um artesanato, tá? Tem vídeos na internet ensinando. E também tem um mapa que a Pro já mostrou na aula de impactos ambientais, que a estudante Ferenci fez um mapa que mostra os pontos de coleta. Quem lembra que a Pro mostrou os pontos de coleta aí de determinados produtos, né? Que a gente não quer mais. E aí vocês podem consultar ali o mapa para saber onde é que vocês podem estar entregando esses jornais mais antigos que vocês não querem mais, tá bom? Segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Então, as recomendações que a Pro sempre dá quando vai finalizando aí a aula, lembrar, tá, de anotar as dúvidas, tá? Se ficou ainda alguma dúvida sobre a aula, anotar para perguntar a Pro na escola, tá certo? Trocar ideias aí com os coleguinhas, tá? Para os coleguinhas falarem aí o que é que eles já aprenderam. Você também fala com os coleguinhas o que já aprendeu e vocês constroem juntos aí mais conhecimentos, tá bom? E lembrar, tá, se alguém fizer aí alguma coisa com jornal, alguma arte com jornal, tira foto, pede ao papai e à mamãe para postar lá no Instagram, marcar a Secretaria de Educação para a gente ver a sua arte aí, o seu artesanato com jornal. Tá bom? Então, segundo ano, um beijo. Até a próxima aula, tá? Ó, tchau, tchau.